E aí cibernéticos, como é que vocês estão? Eu sou o Guilherme e estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez novamente com o Galaxy A01 Core. A galera sempre estava falando aí que eu falava muito mal dele, criticava demais o aparelho. Pois bem, então, hoje eu vou falar os pontos positivos, coisas que eu gostei, que podem impressionar, pode fazer a galera se interessar por comprar esse modelo. Lembrando que um vídeo complementa o outro, que eu vou fazer também o vídeo falando os pontos positivos, os contras. Depois você pode conferir aí. Então, beleza. Começando com o primeiro ponto, que é interessante no Galaxy A01 Core, é a sua câmera frontal, que grava na resolução Full HD. Sim, já estava até aberto aqui. Mas por que isso é um ponto positivo? A sua câmera não entra como ponto positivo, não. Eu até fiz análise completa, que você pode conferir depois. As fotos distorcem bastante, cheia de ruídos, granulam a noite, o vídeo também é a mesma coisa. Só que tem uma ressalva aqui, ó. Se a gente vir em configurações, ela grava em Full HD 1920x1080, o que é um ponto positivo, porque a maioria dos smartphones de entrada nessa categoria gravam apenas em HD. É, tá certo que é um Full HD bem capadão, bem quebradão aí. Porém, temos essa possibilidade de ter uma resolução maior, né? Então, é uma coisa interessante sim. Agora, o segundo ponto interessante é a sua bandeja tripla. Como vocês podem ver nessa foto aí, sim, ele tem essa possibilidade, que dá pra você usar um cartão de memória, mais dois chips simultaneamente, né? Já que tem uma bandeja bem grande. E isso é interessante, porque dá um leque maior de possibilidades para o usuário. A galera sempre reclama aí, quando tem aquela gaveta híbrida, que não suporta mais de um chip simultaneamente, né? Tem que ficar escolhendo entre colocar um cartão de memória e um cartão. Então, aqui isso não acontece. Ponto bem positivo, né? O mínimo que se espera, porque é um celular básico. Agora, outro ponto interessante é a sua bateria. E esse daí, sim, surpreende bastante. Eu acho que é o ponto mais plausível, que mais vai fazer você querer comprar esse aparelho aqui, né? Ele possui uma bateria de 3.000 mAh, só que não se enganem, pois ela tem uma autonomia excelente. Mas, por que ela tem uma autonomia excelente? Justamente pelo seu conjunto mais modesto, né? Já que ele utiliza um processador mais básico, uma GPU também, a tela aqui também não é nem AMOLED, é uma tela TFT bem básica. Então, o conjunto geral da coisa não é tão gastão assim. Nem de longe ela é tão gastão, que você vai conseguir usar mais de um dia sem grandes problemas. Ele consegue um resultado até que bem, pelo menos nessa parte, né? Mesmo se você usar a tela com brilho no máximo, e esse tipo de coisa, você vai conseguir, sim, ter um resultado bem interessante. Agora, passando para o próximo ponto, que é na questão do seu tamanho. Sim, ele é bem compacto, vocês podem ver aqui, ó. Bem pequenininho, em uma era onde temos smartphones de 6 polegadas para cima, no mínimo, né? Difícil você achar um celular pequeno. Ele possui 5,3 polegadas, ó. Se encaixa bem em qualquer mão. É, pensar que 5,3 polegadas já era considerado enorme, antigamente. Ele só não é maior, porque ele não utiliza, não faz um aproveitamento tão bom de bordas assim, ó. O design dele é tipo do Galaxy J6. Tipo do Galaxy S8, só que um pouco menos assim, ó. Então, ele tem um queixão aqui embaixo, e uma testona aqui em cima. Então, ele poderia ter um aproveitamento melhor de tela assim, só que... Eu acho que ele já é bem confortável. Ele também não é muito pesado, sabe? Assim, é tranquilo para você carregar em qualquer lugar. Eu que estou acostumado com aparelhos que são aquelas telhas gigantescas, com mais de 7 polegadas. Então, é interessante a gente ver um aparelho desse nível aqui, né? E junto disso, podemos ressaltar como ponto positivo a sua tela. Aí, muitos vão discordar, vão falar, poxa, a tela dele é ruim. Você está falando uma tela TFT. Sim, é uma tela TFT. Nada de tela AMOLED, né? Um painel LCDzão mesmo. Porém, eu decidi colocar esse ponto aqui, porque a maioria dos concorrentes dele, celulares nessa faixa de preço, tem uma tela horrível, cara. Mas horrível mesmo. Aqui vocês podem ver, ó, que é até que satisfatório, dependendo do ângulo de visão que você está olhando, ó. O brilho está no máximo. Tem resolução HD+, de 1480x720. Tem apenas 311 ppi. Lembrando que não é uma tela boa, mas eu coloquei aqui no ponto, porque melhorou bastante, já que, como eu disse, nos aparelhos de entrada de antigamente, eles tinham painéis horríveis. Cheio de reflexos. Aqui até que tem bons ângulos de visão, ó. Nos celulares antigos, assim, você olhava, nossa, aquelas telas TFT. Era muito reflexiva. Muito ruim, então, cara. É, eu acho que dá pra gente colocar, sim, um ponto positivo como a sua tela. Eu achei muito da hora. Só que é lógico que se você quiser uma experiência melhor, pra assistir filme e ver vídeos, aí você vai ter que pegar um celular mais caro mesmo, né? Nesse caso, eu não recomendo. Lembrando que eu só coloquei o ponto aqui, porque antigamente era muito pior, né? Mas é basicamente isso. Eu não vou me estender muito nesse vídeo aqui. Depois não esquece de conferir o vídeo dos pontos negativos, e lá eu desço o cacete mesmo. Desço o cacete não. Eu falo algumas verdades, né? Que eu acho que nem todos estão preparados para ouvir. Coitado de você, hein, A01Core. Infelizmente, você vai sofrer um pouquinho lá. Mas então é isso. Não esquece de se inscrever. Aqui são três vídeos novos ou mais por semana do Mundo da Tecnologia no geral. Então, já encosta. Aquele abraço de sempre. Até a próxima. Valeu e... Fui. Fui.